Olá, no site al.pi.leg.br.tv, você acompanha. Mais de 1,5 mil obras na área da saúde podem ser reativadas. Foto da carteira de motorista poderá conter itens religiosos. Regulamentado o direito das crianças e adolescentes em ambiente digital. Assista toda a nossa programação ao vivo pela internet e nos siga nas redes sociais. Instagram, TV Assembleia Pi, YouTube, Legislativo Pi e fanpage tvalep.oficial. Até a próxima!